Música Aô, meu estadão querido do Mato Grosso, finalzão de semana chegou Segundo semestre do ano, também está começando o primeiro final de semana do segundo semestre A você que nos acompanha em todo o estado do Mato Grosso, obrigado Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, querido telespectador, telespectador, independente da idade Bom, tem muita gente boa pra cantar hoje, tem histórias e é claro emoção Vamos começar então Revista Sertaneja E já que você nos deu a liberdade de entrar na sua casa, vou orar por você, você ora por mim, juntos, oramos uns pelos outros Oremos Querido Deus e amantíssimo Pai, que nas alturas dos céus habita, santo és tu, ó Senhor, Criador dos céus e da terra Digno Deus, na qualidade de teus filhos, nós te agradecemos imensamente por tudo que tem nos proporcionado Esteja, amado Deus, diante de cada um dos nossos planos Esteja na vida de cada um dos nossos telespectadores Esteja, ó Deus, com os nossos convidados e também com a nossa equipe Te agradecemos pela oportunidade que temos de confessar o teu santo e bendito nome Aceito, ó Pai, a nossa oração é o que te pedimos Te agradecemos, te louvamos e bendizemos Em nome de Jesus, amém, amém e amém Arizona, aqui o sistema é bruto Falamos com Deus, pegamos já a autorização do patrão da instância superior Estou recebendo aqui a dupla Flávio e Léo E aí Flávio, beleza? Aô Arizona, bom demais da conta, rapaz? Você é mineiro? Não, é só imitação mesmo É, até goiano Mato Grosso, Cuiabano Cuiabano? É, como eu vim da roça, né, então eu herdei um pouquinho desse caipira Mas você é descendente de mineiro, goiano, essas coisas É, um pouquinho Ah, um cadinho Um cadinho Só um cadinho Um cadinho Se a gata decria no forno, não nasce biscoito não, é gato mesmo E aí, Léo, beleza, Léo? Joia, bom demais Foi gerando, rapaz, rapaz? Rapaz, não é vozerão não, é gripe mesmo que está atacando É? E é nós dois ainda Mas estamos aí, né? Não, esquenta a cabeça não Flávio e Léo por aqui E Maria Moraes Bom, a Maria já é uma estrela e a gente é fã da Maria, né, Maria? Que bom cantar no revista Eu sempre falo que quando eu canto aqui é como se eu estivesse no meu banheiro Né? Vamos dizer assim Canta à vontade, ela quer dizer Realmente é uma energia assim que contagia todos nós, não é mesmo? Que legal, Maria, parabéns E eu admiro o seu trabalho aí porque você não desiste, né? Não, de jeito nenhum, né? Não pode, né? Veja, você viaja bastante, você é maridão aí Viaje, Deus me deu nesse dom, então eu vou levar até a minha morte É isso aí, ó Tem que acreditar, Deus ajuda, mas espera que a gente faça no mínimo a nossa parte, né? Exatamente Maria Moraes, Flávio e Léo e Léo e Tiago Léo, tá uma alegância pura, né, Léo? Estamos aí outra vez, né, Alessandro? Mais uma vez, mais uma vez, obrigado, viu, pelo convite, toda a produção E é isso aí, tamo aí Tiago Tamo junto e misturado Quem é que você tá rindo? Rapaz, tô pensando naquele negócio, né, tô meio esquisito Explica que negócio, né? Não, não Tá perto do almoço, ele tá com fome, aquele negócio que é igual almoço, né? Tamo aí, obrigado pelo convite, galera, tudo aí, vamos E ele veio comigo, claro, diferenciado hoje, né? É Abraço pra galera do 1º de Março, que por sinal, nos atendeu muito bem lá, né? Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Ô, Flávio e Léo, vamos conversar com vocês dois aí, senta o aço Vamos embora Um dia seus pés, vão me levar, onde as minhas mãos não podem chegar, me leva onde você for Estarei muito só, sem o seu amor Agora é a hora de dizer Um derê, um derê Que hoje eu te amo Não vou negar Que ouro a pessoa Não servirá Tem que ser você Ser por quê Ser pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar, onde as minhas mãos não podem chegar, me leva Me leva onde você for Estarei muito só, sem o seu amor Agora é a hora de dizer Agora é a hora de dizer Um derê, um derê Que hoje eu te amo Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Que outra pessoa Não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Tem que ser você Que legal, cara. Flávio e o Ilhéu. Esse nome não é por acaso, né? É o nosso mesmo. Mas a influência é ele e Vitor e o Ilhéu. Não, não, não. Não, não. Não teve nada a ver, não. Não teve muito. É? Mas os caras são bons, né? Não, eles não são bons, eles são excelentes. Excelente. São excelentes. Boito? Os caras são muito bons. São, são. Pra você ter uma ideia, Vitor e o Ilhéu, eles levaram 27 anos, 25 anos pra fazer sucesso. 25 anos, uma trajetória de 25 anos pra fazer sucesso. E eu falo porque é a primeira dupla que eu vejo aqui, que canta Vitor e o Ilhéu assim, com propriedade. Que nem vocês cantarem. Parabéns, cara. Muito obrigado. Muito legal, bem casada as vozes, seguro do que tá fazendo. Bacana. O elogio vindo de você, né? É muito bom. Sempre bem-vindo. A gente ouve música, né? E aquele canal a gente também é músico, né? Então, parabéns. Parabéns, Vitor e Futuro. Muito obrigado. Esse aqui não é um programa de calouros. Na verdade, a gente dá oportunidade a todos que têm talento, entendeu? Mas quando a gente vê que tem alguns aí que sobressaem a média, e vocês realmente... Parabéns. Vamos ver aí o que vai sair pra frente aí. Se começou desse jeito, com certeza continua bom, né? Com certeza. Vai estar mais seguro. Ô, Maria Moraes, quero agradecer aqui o presente que a Maria me deu. Não é o celular, não. Aqui, ó. Um boné da Maria Moraes. Pra mim e pra minha esposa. Obrigado, Maria. Obrigadão mesmo. Isso aí. Vamos tirar a camisa. Isso aqui é Maria Moraes Story? Isso. É o CD, não. Olha o CD da Maria. Isso aqui, ó. Petit Gator é a música de trabalho, né, Maria? Isso. Que tá correndo o mundo aqui. Daqui a pouco cantarei pra vocês. Deixa eu colocar aqui pro chat, fica melhor aí. Você enquadra melhor, né, gente? Pronto. Melhorou, né? Pronto. Obrigadão, Maria. Opa. Obrigado. Los Recuerdos. Isso. Muito obrigada. Não tem pra nós, Maria. Então, vou fazer uma música belíssima agora que se chama Mistérios. Música de Durval e Davi, né? Vamos. Deixa eu deleitar neste corpo meigo. Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixa o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que puxa em mim Quero eu me deitar Neste corpo quente Misturando a gente Misturando a gente pra ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados Na hora de amar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita Que grita louca e agita O sangue que puxa em mim Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Essa paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que puxa em mim Durval e Davi Durval e Davi Essa belíssima canção que Maria Moraes cantou Maria, você sabe muito bem, né, o Claudinho também Que Durval e Davi foi o que inspirou o Bruno e o Marrone, né? Verdade, eu não sabia Que maravilha Pega a pagada do Vinicius ali São afinados demais, né? Eu curto o Bruno Vinicius, pra quem não sabe, é o Bruno, né? E o cara canta igualzinho, igualzinho A referência, né? Quando eu perguntei aqui de Vitor e Leal Você vê que a Curizada hoje quer cantar grosso, né? Não consegue, né? Não é não, cara? Não é não, Claudinho? É aí? É verdade A Curizada quer cantar grosso, cara Todo mundo quer cantar grosso Sem ter a voz apropriada, né? Deus que me defende Ele não consegue, né, cara? Mas a gente vê aí, cara Durval e Davi, uma belíssima canção E as vozes deles até hoje Mantém o mesmo tipo Igual o Chico Rei Paraná Canta no tom original Passou por um perrego esses dias, né? Mas graças a Deus tá bem, né? Tá bem, tá bem Quase, é isso aí Tava com os dois pés no sabonete, homem, né? Tava O Davi tava mal, cara Mas Durval e Davi Conhe a nada muito boa aí Linda canção, Maria Essa tá no CD, não? Essa aí Eu pretendo gravar essa música É Porque eu gosto muito Você pode bater em doido É verdade Vai tá no próximo CD Aê, Maria Moraes Aqui no Revista Sertaneja Figuraças Achei tá me orando aí, né? É ouro de verdade Que o Léo tá usando no pescoço ali, viu? A vontade é grana Ah, tá Dinheiro não faz barulho, né? Mas o ouro brilha, né? Mais ou menos assim, né? É, não faz barulho Não, é pesa pra caramba O ouro tá ali É igual o pessoal fala É o dublete rico, né? Dublete Tá bom Léo e Tiago Satisfação ter vocês aqui, cara Vocês são figuraças, né? Eu ainda não tive a oportunidade De assistir o show de vocês inteiro, né? Só peguei uma vez um trechinho Mas eu sei que é muito bom Que vocês conseguem Cativar a galera aí Realmente E eu acho bonito ver o Tiago Falando da agenda de show Ele parece as meninas do samba aí, né? Falando do samba Fala o sabor Tanta coisa na sua cabeça É, verdade Essa é uma preparação muito boa De neurolinguística, né? Você fala Meu Deus Vocês todos de palavra Virar em comida É um baita lanche, né? Aí é só o nome Mas que legal Léo e Tiago O que vocês trouxeram na baranga aí? Na boroca, né? Da outra vez você foi a Pernambuco Você trouxe pintura E falar em Pernambuco, Arizona Dia 17 de junho Léo e Tiago vão pra lá Ó, que cidade? Certânia Primeiro é Recife, né? Depois nós vamos pra Certânia, Pernambuco Não esqueça de na boroca Na vinda da Bracapitu, vice Com certeza Então tá então Vamos lá Andamos dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai-vém Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Ainda cidade que vai Levo a alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Uma madrugada de sereno Malho, meu chapéu Já passei tanto jadeiro Já senti tanta saudade A caída a cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Na cidade opostante Lobo na estrada Ferro no volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igual sim Uma vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Uma madrugada de sereno Malho, meu chapéu Já passei tanto jadeiro Já senti tanta saudade A caída a cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Na cega de um poçante Lobo na estrada Ferro no volante Lobo apaixonado Mais um viajante Minha vida é igual sim Uma vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada Na cega de um poçante Lobo na estrada Ferro no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igual sim Uma vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Anda, vamos dessa estrada Eu conheço bem Léo e Tiago Rapaz, é um trabalho Não perde o vício Seu parceiro derrubou a casa É verdade, Tiago Como é que é? Eu sem querer falar Ele também não Brincadeira Ele é... Diga ele, macho Fala assim, não taca pedra não Eu vou ficar até quieto Eu vou falar aqui Vai derrubar a casa do homem Derrubar a casa do homem Até house de explicação Quando começou já vai derrubar Eu sei, mas não conta Conte, macho Fale, fale, fale Eu sei, mas não conta Você não é uma uva Para guardar o segredo? E os caras falam Que mulher que faz fofoca, né? Você não viu Você acha que caminhoneiro Faz fofoca Você não viu músico É Aí você vai ver Vamos ouvir, né? Cuida da sua saúde Sua vida A galera informa para nós Vamos para o intervalo comercial E a gente já volta Com mais Revista Sertoneja No ritmo da nossa terra Mas isso é uma inverdade, né? Que motorista de caminhão Você está louco É um coragem, pelo menos Para ser uma boa, né?